Não sei porquê Tu me amas tanto assim Apaguei minha história Me afastei do teu jardim Perdi a água Ninguém me dava de beber Sentia fome Assisti a minha alma falecer Por isso que desci do céu Acendi a minha luz Te procurei Te procurei Te procurei Que bom, filha, que te encontrei Por isso aqui no céu odeio Uma linda festa Não fala assim senão eu choro Seu gesto é maior que toda compreensão Eu só te adoro Do seu valor só eu entendo Uma nova história de uma dracma estou escrevendo Não sou mais Uma dracma perdida Seu amor iluminou Toda terra até encontrar o meu coração Uma pedra tão pequena Pra fazer valer a pena Só um Senhor pra ter amor E a explicação Que não é mais Uma dracma perdida Nesse dia te busquei Revirei o mundo inteiro Até encontrar Em teu coração Uma pedra tão pequena Uma pedra tão pequena Que pra mim valeu a pena O valor de um mal E é toda a minha explicação Por isso aqui desci do céu Acendi a minha luz Te procurei, te procurei Te procurei, te procurei Que bom, filha, que te encontrei Por isso aqui no céu Por isso aqui no céu eu dei Uma linda festa Não fala assim senão eu choro Seu gesto é maior que toda compreensão Eu só te adoro Mandou seu valor Somente eu entendo Uma nova história de uma dracma estou escrevendo Eu não sou mais Eu não sou mais Uma dracma perdida Teu amor iluminou Toda a terra Até encontrar o meu coração Uma pedra tão pequena Pra fazer valer a pena Só o Senhor pra ter tamanho e explicação Não é mais Não é mais Uma dracma perdida Decidi te buscar Decidi te buscar E revirei o mundo inteiro E invertei Seu coração Nossa história é consumada Estar Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida nem a morte Vão nos separar Seu resultado Filho de amor Nossa história é consumada Estar Nossa história é consumada Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida nem a morte Vão nos separar Seu resultado Filho de amor Nossa história é consumada Estar Nossa história é consumada Ou consumada Estar